PIM 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 Ih lá vem ele outra vez Baila só novamente Não tem jeito, Se tem gol tem passinho do Thiago Galhardo Vem que vem Bravo Entrou, entrou em campo, tá bagunçando tudo Maestro do bosão tá jogando um absurdo Tocando, griblando, esses jogais de terno Na frente do goleiro não tem jeito, o gol é certo Na comemoração, ninguém vai ficar parado Balança do corpo, mexendo o pezinho Jogando as mãos pra cima e pra baixo A torcida do bozão, do passinho do galhado Balança do corpo, mexendo o pezinho Jogando as mãos pra cima e pra baixo É no passinho, no passinho, no passinho do galhado Passi, 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 passi No passinho do galhado É no passinho, no passinho, no passinho do galhado É no passinho, no passinho Vai Tiago Galhado, rabiscar Mais uma produção, gatinho, DJ Geral já tá fazendo o passinho do galhado Geral já tá fazendo o passinho do galhado Vila, vem ele outra vez, hein Balança novamente E aí Vila, vem ele outra vez, hein Vila, vem ele outra vez, hein E aí